Olá pessoal vou mostrar para vocês aqui uma coisa que você vai achar interessante não é tanta paisagem é que eu vou falar para vocês aqui que pessoal mostrar para vocês está fica até o final do vídeo pessoal compartilhe comenta meus vídeos e assiste o vídeo inteiro pessoal aqui pessoal esta represa aqui ó acabei de chegar aqui pode ver para vocês viu ela tá linda a represa tá bonita eu acabei de chegar aqui deu umas borbulhada e essa represinha aqui gente eu descobri ela e faz uns seis anos atrás seis sete anos atrás e ela é do lado de baixo da pista da pista vicinal que vai para cidade de Andirá eu só acredito se acredito se vocês quiserem mas eu juro por tudo que é sagrado neste mundo eu vim pescar aqui nesse lugarzinho quando eu passei a conhecer pela primeira vez eu vim pescar eu peguei nesse lugar no primeiro dia mais de 12 traíra umas 15 traíra que eu pesquei pouco aqui aqui traíra grande pessoal o colega meu pegou a traíra aqui deu quase sete quilos e nesse lugar aqui pessoal e o interessante que eu soltei nessa represinha e tem 55 anos atrás mais ou menos 5 6 anos atrás soltei nessa represinha aqui 87 tilápia tudo tilápia eu vim pescar aqui já já peguei muito tilápia pequena mas grande mesmo eu não peguei nenhuma aqui tem muita tilápia gente só que o pescador ele não tem consciência ele quer logo lascar rede um dia eu vim aqui tinha uns caras mando rede aqui vendo rede pessoal isso aí não cabe com rio cabe com qualquer peixe de qualquer lugar então tá aí pessoal e agora a represa tem muita tilápia qualquer dia desse eu vim pescar aqui de novo com as árvores cresceram então a sombra muito gostosa aqui de baixo compensa vim aqui ok pessoal compartilha comenta os vídeos meus queridos Deus abençoe a todos e aí eu A CIDADE NO BRASIL